Ponto Contra Ponto Ponto Contra Ponto Se você tem um exemplo de como a Amazon não se importa com os espectadores, você pensaria que muita gente ia querer ver Chapolin, mesmo que só por curiosidade, mas o português que eles têm é só de Portugal. Eu ia ver com essa dublagem, mas eles não me oferecem esse episódio. Então eu tive que ver em espanhol mesmo. Nos visuais, uma coisa que o Masterpiece notou no último Ponto Contra Ponto é que talvez o Chapolin colorado estivesse sendo desenhado naquela história em quadrinho para ter uma ideia de uma pessoa vestindo uma roupa mais do que um personagem que é um super-herói de verdade. Aqui no design do Chapolin eu acho que isso é muito mais implementado. O calção amarelo dele fica grande como se fosse realmente um calção e isso me dá meio que essa ideia. Enquanto que o resto da roupa dele é colante, mas a gente ainda vê aquelas linhas, por exemplo, no capuz que o cara estaria usando um tênis dele parecendo um tênis normal. Então eu acho que se essa é a ideia, foi melhor feito aqui. Da mesma forma, eu não posso dizer que eu gostei da animação. Na maior parte do tempo, tudo parece bem lento e sem impacto. Ironicamente, a escrita tem alguns momentos que salva a animação. Coisas como o Chapolin aparecer no meio de uma multidão. A multidão sendo colocada como se fosse um objeto e ele só sai de trás dele. É uma ideia muito boa. Da mesma forma, você pode ver que algumas piadas visuais funcionam provavelmente mais por uma questão de edição e de escrita. Me pegou de surpresa, por exemplo, quando o monstro espirra e sai um cara com uma mesa de escritório. Ou quando o monstro pisa no Chapolin e ele parece ser um chiclete por um instante quando ele está saindo. Mas tirando isso, a maior parte da animação não me foi boa. Quase sempre quando vão fazer uma piada é alguma coisa um pouco mal pensada, honestamente. Lembro que tem uma piada visual do doutor que ajuda ele falando sobre ter analisado o lagartossauro. E tem um lagartossauro no círculo de Da Vinci e o Chapolin no círculo de Da Vinci. Mas o Chapolin no círculo de Da Vinci não está funcionando de verdade. Os braços parecem curtos demais, ele não tem quatro braços e quatro pernas. E eu achei que isso era pra ser uma piada clara e óbvia. Não é que ele vai falar uma besteira e o Chapolin no monitor vai reagir a essa besteira caindo. Que ensina uma má ideia. Da mesma forma, por exemplo, tem uma piadinha que eu meio que gostei. Que o lagartossauro joga um carro e começam a sair palhaços do carro. É aquela velha piada de ter vários palhaços num carro pequeno. Só que ao mesmo tempo, todos os palhaços que estão saindo, estão saindo muito rápido. Parece que eles estão correndo como se nada tivesse acontecido. Tipo, eles não precisavam botar ninguém saindo daquele carro. Eles se deram ao trabalho de fazer essa piada visual pra ter algo na tela enquanto a repórter está falando. E eu acho isso bom. Mas aí o que eles colocaram é mal feito. Eles poderiam ter um palhaço a menos e ter animação mais bem feita pros que ainda estariam ali. Não precisa nem ser uma animação exatamente muito bem feita. Mas se todos eles tivessem algum tipo de animação que seria bem simples, mas seria engraçada, pode funcionar. Em ambos os casos, me parece que a piada é uma boa ideia, mas que ela não foi realmente pensada em como ia ser executada. Então quando foram e botaram lá e tá pronto, acaba não funcionando. O que me faz pensar que as piadas visuais que eu achei que funcionaram foram acidentais. Eu gosto, por exemplo, que quando finalmente a crise é resolvida e o doutor bota um chapéu porque está indo embora, eles também botam um chapéu no lagartossauro pra ele ir embora. Mas de novo, são pequenos detalhes que são positivos, mas que na maioria das vezes não parecem tão bem pensados. Então os que funcionam não parecem ter funcionado por terem sido bem feitos, só por acidente. Falando do roteiro, tem várias piadas aqui que claramente são piadas linguísticas. Algumas delas são literalmente copiadas do tipo de coisa que é feita do Chapolin. Outras são mais genéricas, mas em ambos os casos costumam ser mal feitas. Por exemplo, nós temos o doutor entrando no lugar e falando, tem um monstro passando pela cidade. E o Chapolin falando, ah, não é só fulano fazendo um segundo andar, não é um monstro. Que provavelmente não me funcionou tão bem porque é tá em espanhol. Então eu não vou realmente contar como não tendo funcionado. Algumas delas ainda parecem funcionar porque talvez sejam feitas tão diretamente que até estando no espanhol fica claro. No caso, o Chapolin chega de táxi. De novo, é uma boa ideia ele aparecendo de uma forma inusitada. E aí o táxi é jogado em cima dele. O que, de novo, é uma boa ideia. Eu honestamente não sei se isso era pra ser uma referência àquele filme do Godzilla. Que o motorista de táxi passa por cima do pé do Godzilla. E talvez por isso o táxi vai ser pisoteado pelo lagartossauro. Se for uma coisinha extra interessante. Mas de qualquer forma, o táxi é destruído e jogado em cima do Chapolin. O Chapolin sai de dentro dele cuspindo partes mecânicas. E alguém vai lá e pergunta, você está bem? Sim, claro. Você não sabe que todos os meus movimentos são friamente calculados? E aí as pessoas falam, é, mas parece que o lagartossauro jogou um troço e te esmagou como uma cucaracha. E ele fala, é, isso é um jeito de ver. Mas você também pode ver pelo lado de que eu me deixei acertar pra evitar danos. E as pessoas viram e dizem, é, isso seria outra forma de ver. Mas se nós tivermos que escolher uma forma de ver, nós ainda vamos ver da primeira forma. Se aproveitando em minha nobleza. E isso meio que ainda funciona pra mim. Não é uma piada super engraçada. Mas é o tipo de tom do Chapolin que eu acho que funciona. Por outro lado, temos várias outras que me pareceram sem impacto. E de novo, eu posso estar só falando besteira porque eu tive que ver em espanhol. Mas coisas como, o Chapolin diz que roubaram a carteira dele. E aí ele dá a entender que ele ainda teria carteira e tem que se corrigir. Ah não, eu digo isso porque é alguma coisa. É uma daquelas piadinhas linguísticas que talvez nem se traduzisse bem. Ah, eu também gosto que o lagartossauro é um robô. Então ele literalmente tem pilhas gigantes nas costas. É só bobinho, mas me funciona. Não é ofensivo de qualquer forma, se você não gostou disso. Mas aí tem uma piada linguística que eu acho que talvez tivesse funcionado. De, ah, então é por isso que minhas anteninhas não detectaram isso. Foi isso mesmo, Chapolin. E é por isso que ele pôde fazer... Foi isso mesmo, Chapolin. E é por isso que ele pôde me pisar que nem uma barata. Não, ele ia poder de qualquer jeito. Isso meio que parece ter funcionado pra mim. Pelo filtro de eu não saber espanhol. Tem uma piadinha visual bem ruim que eles revelam que o doutor tá atrás do Chapolin e ele tá batendo no ombro dele. Que eu lembro do Chapolin ter feito melhor. Eu lembro de alguma coisa de ele tá batendo lá no ombro dele, mas a gente não vê quem é. E aí finalmente o Chapolin se vira e a câmera revela que é o vilão. Mas de qualquer forma, depois disso, ele finalmente fala quais são as suas exigências. E a exigência dele é uma pizza e um refrigerante ou algo assim. E o Chapolin decide pagar pra ele e aí ele vai embora. Me parece que é uma coisa bem humorística as exigências serem algo bastante simples ou algo que não tem nada a ver com dominação mundial, mas ao mesmo tempo você coloca a sua exigência sendo só básica e que qualquer um poderia ter resolvido. É aquela coisa, ninguém quer pagar pra um vilão não destruir a cidade, mas quando você vê que o vilão vai destruir a cidade e com 100 pratas você resolve isso por algum tempo, assina um contrato com o cara, emprega o cara, faz ele usar essa tecnologia pra você. Tem várias saídas possíveis disso. Eu duvido muito que um cara ia deixar todos os prédios da cidade possivelmente serem destruídos e não pagar uma pizza pro cara. Outra coisa dos visuais que eu realmente não gostei, o Enorm... não é Enormo Saura, Enormo Saura BN10. O Lagarto Saura vai destruir os tanques, os aviões e tem que parar de destruir cada um deles. Pra encher linguiça, eles chegam ao ridículo dos aviões estarem passando e pra não fazer uma outra animação que seria mais custosa, eu imagino, o Enormo Saura... Lagarto Saura... O Lagarto Saura pega eles e bota eles no chão pra destruir eles com o mesmo guindaste, eu acho que era, que usou pra destruir as outras coisas. Porque eles não querem só mexer a mão dele e destruir os aviões mais fácil. Puts, ele dá um tapa no avião, o avião sai de tela e aí tem uma luz. É, ele destruiu o avião. Se você tem um orçamento limitado, você tem que ser esperto em onde você corta. Mas não, me parece que isso foi só pra aumentar o tempo mesmo. Então é, vendo esse episódio, eu honestamente não pude evitar de pensar que o Tic, a série animada do Tic de muito tempo atrás, fez isso muito melhor. Eu não achava o Tic super engraçado de eu dar gargalhadas, mas eu via toda a ironia facilmente, enquanto que aqui meio que estão dependendo de você saber quem é o Chapolin e querer ver esse tipo de coisa. Outra piada linguística que não me funciona, no começo do episódio, o doutor está trabalhando em algo com o maçarico, o assistente dele está ali e ele fala Eu terminei a minha maior invenção. Ah, esse quebra-cabeça com quatro cachorros? Não, claro que não. Se bem que esse daqui é bonzinho também, ou algo desse tipo, de novo, não sei espanhol, mas é feito de uma forma que claramente não tem por que você não pensar que é a coisa em que ele está trabalhando e você é forçado a ver que é só pra piada, não faz sentido numa conversa normal. Além do que, visualmente, é um quebra-cabeça bem grande de quatro cachorros numa mesa, mas eles não estão jogando pôquer, eles estão comendo pizza e não é nem como se fosse os quatro pegando pizza pra meio que emular aquilo e você pensar Ah, deram uma mudada no que estava sendo mostrado pra não ser igualzinho? Não, eu meio que sei que aquela imagem provavelmente é dos cachorros de pôquer e por isso mudaram. Se eu não soubesse, provavelmente eu ia me perguntar por que cachorros estão pedindo pizza. Eu não sei, talvez alguém possa achar um significado maior em ter cachorros pedindo pizza e ele querer uma pizza, mas eu acho que foi bem fraquinho, honestamente. Eu não recomendaria. Bom, vou começar com a coisa que eu achei mais interessante de você ter comentado, que você disse que aqui, assim como na história em quadrinhos, o Chapolin parece que é alguém vestido com uma roupa também e eu não notei isso no meu ponto, eu não notei isso quando eu assisti pela primeira vez porque eu até gostei de como os personagens foram desenhados, eles têm um estilo mais cartunesco, como eu disse no meu ponto. Mas revendo agora algumas partes, realmente o Chapolin parece que está vestido como um herói, só que não é algo tão notável como foi no quadrinho, então eu acho que é um ponto positivo pro desenho. Agora, algumas coisas que você comentou sobre as piadas linguísticas... Bem, eu assisti a versão de português de Portugal e talvez seja pela dublagens que as piadas mudaram, mas, por exemplo, aquela piada que você disse lá de alguém chega lá e fala pro Chapolin, estão de trancidade e você disse que o Chapolin diz Ah, estão só construindo o segundo andar. Na versão que eu assisti, o que acontece é que o Chapolin fala Ah, tá falando da Câmara lá, do prefeito? Ah, são só umas construcõezinhas. O que eu acho que funciona melhor, porque até hoje em dia no Brasil existem muitos prefeitos de várias cidades que acabam começando várias construções ao mesmo tempo pra, entre aspas, cumprir promessa, tentar fazer pessoas acreditarem neles e acabam nunca terminando essas construções ou acabam ficando lá por meses até terminar. Então, talvez se for algo da dublagem de Portugal, acho que combina melhor do que é que você disse. Outra piada que você disse, dessa vez não tem tanto a ver com dublagem, é que você disse da piada depois do Chapolin ser esmagado, que os personagens falam Ah, você foi esmagado que nem uma barata tonta, e o Chapolin fala Não, meus movimentos são friamente calculados. Eu acho que essa piada não funcionou pra mim, é uma coisa que eu realmente não contei no meu ponto, mas, na minha opinião, quando você vai fazer piadas mais, assim, linguísticas, você ao menos precisa ter algumas expressões diferentes nos personagens. Como a animação não é da melhor qualidade, as expressões dos personagens acabam sendo afetadas por este motivo, eu não consigo gostar tanto dessa piada assim. Você também disse do largar tossar o espirra e daí sair um cara de lá com computador e mesmo de escritório. Eu acho que faltou um pouco de conexão disso e o fato do lagartossauro ser um robô, porque não faz tanto sentido a revelação dele ser um robô, mesmo tendo ele espirrado lá e ter aparecido o gosme em tudo. Você podia fazer uma piada com isso? Fazer uma piada... Ah, eu coloquei alguma coisa no nariz do meu robô, foi erro de design, alguma coisa assim, mas não, não tem explicação. Você também disse da piada das pilhas, que meio que funcionou pra mim também, tem pilhas atrás do lagartossauro e e o cientista do mal não viu isso. Só que depois, quando o Chapolin vai lá tirar as pilhas, você vê que tem uma proteçãozinha lá que aparece, ele precisa pegar uma chave de fenda pra tirar. Então, meio que faz a piada não funcionar tão bem. Eu acho que muito do que tá aqui realmente não foi tão bem explorado, como eu disse no meu ponto. O Chapolin enfrentar um monstro tipo Kajou tem muito, muito potencial exatamente pra uma animação, pra uma mídia diferente. Talvez pudesse funcionar num quadrinho, mas pra um desenho eu acho que funcionaria muito bem. Só que eles acabam não fazendo muito com a premissa. A gente tem basicamente o Chapolin enfrentando um pouco no começo, mas antes de treitar a relutante, depois disso a gente descobre que ele é um robô e acaba funcionando que tudo acontece muito rápido e acaba que o plot fica meio desperdiçado. E assim como você, eu acho que eu não consigo recomendar esse episódio pra alguém, porque realmente foi bem fraquinho. Mas é isso, pessoal. Não esqueça de ver o meu ponto no meu canal e até mais. Foi! Muito obrigado por assistir. Se você gostou, curta e assine o canal e por favor considere se tornar membro para ajudar na produção dos próximos vídeos. Ou considere doar para o Pix do canal. Perguntas, resenha redonda, arroba gmail.com E aí E aí E aí E aí